Eu fico chateado ou chateada porque de repente as coisas não saíram como você gostaria que saísse no dia de hoje. A vida é assim. Às vezes a gente vence, às vezes a gente perde. É uma caminhada, é uma luta diária, é uma constante. O que a gente não pode perder é a nossa esperança, é a nossa fé. Por isso a gente tem que se alimentar. Se alimentar do quê? As palavras de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós temos que nos alimentar das grandes promessas que o Senhor tem. De nos tornar nele, com ele, mais do que vencedores. Então, queridão, queridona, eu não sei o que você está vivendo, mas eu estou passando aqui para declarar que em nome de Jesus Cristo, não vai demorar. E a tua vitória, ela vai ser colocada na palma da tua mão. Crê nisso e recebe aí.